Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você tem que se mostrar um sujeito com segurança, orgulhoso de si, com vitajona tzmi, com uma segurança pessoal muito forte. Isso dá um efeito que o pessoal que está na sua frente, ele sente que você realmente é um cara lutador e etc. Mais uma dica, quando você senta para esperar, leva um livro ou leva um computador para você não ficar cada dois minutos olhando o relógio quando vão te atender. E mais uma, quando você vai ser entrevistado, fala que você quer se entrevistar com a liderança da empresa. Mesmo que eles vão negar para você, mas o fato que você pediu se entrevistar com o gerente geral, isso já também dá uma posição assim forte. Tudo bem, isso é algumas dicas e tem até livros e tem aconselhamentos, o que você colocar no currículo, o que você não colocar e assim por diante. Conhecido para quem está no ramo e para quem precisa realmente. Mas, pelo jeito, isto aqui, isto é uma forma de como a pessoa ir em uma entrevista de trabalho. Nós vamos ter uma dica nesta semana da Prachá, temos uma segunda forma e um pouco diferente. Iosef é tirado do calabozo, lá do poço, na prisão, que é lá embaixo da terra, do porão. Ele é levado em dois minutos e ele não se prepara para a entrevista com o Parão. Se preparou? Claro que não se preparou. Bihlal oitkone, tira ele, manda dar banho, depois ele vai e se troca suas roupas. As roupas, Bihlal, deram no caminho para o Parão. Bom, até aqui tudo bem, mas depois quando Iosef já ficou sabendo, já ficou sabendo que ele estava se entrevistando por o Parão e que o Parão queria e qual era o problema de o Parão, porque ele tinha um sonho que chamou a todos os bruxos e conselheiros e experientes do Egito, primeiro mundo na época, para interpretar o sonho e ninguém conseguiu interpretar. Mesmo aí, vemos como Iosef, ele não somente que ele não tenta se mostrar como o cara que vai revelar o sonho de Parão, e ele vai ser aquele que precisa realmente, sino que ele justamente se comporta ao contrário. Veja bem. Quando o Parão diz, diz o versículo 41, versículo 15. Parão, o rei da potência mundial da época. Ele chega e diz para Iosef, e eu ouvi que você é o único que consegue interpretar os sonhos. Iosef está vendo que todo o Minas Shammai. Vamos parar aqui, antes de dar a resposta de Iosef. Iosef está vendo que aqui estão acontecendo coisas com providência divina. Se a gente tinha que aconselhar Iosef neste momento, o que a gente diria para ele? Olha, Iosef, escuta, agora não é momento de ficar humilde. Agora, Iosef, você está vendo que todo o Minas Shammai tiraram você do poço? Tiraram, tiraram você do poço. De uma hora para outra, você estava lá prisioneiro, como escravo, é escravo lá. Quem ia tirar você? Quem vai se lembrar de você? Quem olha para sua cara? De repente, o Shammai está tirando você. Roupa bonita, etc., etc. O Midrash diz ainda que foi ensinado as línguas para ele, porque para ser importante, tinha que ser saber muitas línguas, e o próprio Malach Gabriel veio ensinar as línguas para Iosef? E diz Iosef neste momento, no lugar dele, fica em silêncio, fala assim, o senhor tem razão, tudo bem, ele que lhe diz. Vai lá, Iosef, e parou. Iosef responde, Biladai, não sou eu, não é meu mérito. Diz os fornos, você está achando que eu, que eu estou revelando os sonhos, não sou eu, não é meu mérito. Deus, se ele quer, vai revelar o sonho de Paró. Mas Iosef, você está estragando tudo. Iosef, neste momento, aprendeu, porque Iosef se conduziu desta forma. Alpia Musar também, ele teve providência, ele fez, foi, do Shamaim está levando ele, porque ele está, como se fosse colocando, está passando a perna em si próprio, porque ele está dizendo, eu não sei, Biladai, Eloquimia, não é, não parou. A resposta para ele, isto, a gente vê no final da precha da semana passada. No fim da precha da semana passada, a Rahamim dizem que pelo fato de Iosef ter insistido, ter insistido com Sarah Mashkim, e dizer para ele, olha, você vai ser libertado pela interpretação do sonho que Iosef foi para ele, vá e me lembra de Paró, que eu estou aqui sem fazer nada, eu não fiz nada e me colocaram aqui sem culpa nenhuma. Me disse, por causa desse pedido em demasia, ele ficou mais dois anos, por causa desse empenho e esforço que fez a mais Iosef pelo nível de bitajon que ele tinha que ter, ficou dois anos a mais. Então Iosef aprendeu a leção, Iosef disse, o bitajon é confiança na Hashem, e o estalut, o esforço e o empenho que nós temos que fazer é obrigatório, mas o empenho serve, o esforço serve sabendo duas coisas, primeiro, que não é ele que vai trazer o resultado, o resultado é só de Hashem, um, e dois, que o empenho, presta atenção aqui, o empenho e o esforço permitido para fazer é aquele que se realmente acontecer o resultado, você não vai pensar que é por causa do empenho ou esforço, você vai dizer que foi por Hashem. Quando o esforço é um tipo de esforço, que você depois de ganhar o resultado, você vai decidir e dizer, oh, Baruch Hashem, que eu fiz isto, que tomei essa decisão, que eu fiz aquilo, e já está tirando a glória da Hashem, você está tirando que o que ganhou aqui é a Hashem que te fez isto, então esse empenho não serve. Iosef aprendeu, Iosef disse para a paró, Biladei, Eloquim Yanesh não parou. E se a pessoa pensar e dizer, olha, resultado teve Iosef? Claro que teve resultado. Não passaram um dia e ele tornou-se, não só que ele saiu da prisão, tornou-se vice-rei da potência mundial da época. Vice-rei, pulou todas as etapas, certo? Diputado, senador, conselheiro, direto, então Iosef disse ali. Mesmo que aparentemente, nos olhos nossos, a gente viu que Iosef, ele não falou certo, ele podia ficar em silêncio, aceitar o que disse para o Icabó, ele quis mostrar que só a mão de Hashem que salva aqui, e o pitajão pleno na Kadosh Baruj Hu, e isso é o que dá resultado. Então, você, que vai ter uma entrevista de trabalho, uma entrevista para emprego, então talvez, no lugar de se focar tanto nas dicas, vamos estudar a preachá de Iosef com paró, como acontece a subida meteórica de Iosef, graças a sua grande confiança, grande fé em Hashem. E isso, com certeza, vai trazer resultados positivos. Shabbat shalom. Tchau. 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 Tchau.